E pelo brilho do olhar Vem com nós Pelo brilho do olhar E pelo brilho do olhar Não posso ramelar nem desapontar Quem? Minha família, meus mano Aqui o Moia fica porque Deus que tá no plano Olha quem fui e agora quem sou Resgatado pela fé do meu bom pastor Revenci a trajetória Coletando sentimentos na memória Não me resta arrependimentos A vitória me atinge Na busca dessa verdade Vá com o consumo mais da vida Abuso nessa prática Aposto nessa fita Ando de cabeça abaixo A forte da Zé A caminhada nunca para É o rap, parça Na mão de 11, não vai Um brilho da de 2D Adianto, rapaz Fortalece o Senhor Na humildade sua voz É de quebrar dos conceitos Que unificam demais Não são só palavras Porque não são só palavras Jogadas ao vento Onde acontecem Conhecimento Trabalha Nesta longa estrada Nesta longa estrada Não são só palavras 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 Jogadas ao vento Não te acorda Obrigado ao mês do hip-hop E agora com vocês Meu parceiro Paleo Infantaria Chega pro Leal É de quebrar dos conceitos Não são só palavras Não são só palavras Não são só palavras Obrigado.